O próprio Rosenboys e a Francana estão fazendo aí nessa quinta e sexta-feira a seletiva sub-15. A gente já tinha falado aqui no mês passado, mais uma vez reforçando, ou no início do mês, nós avisamos, né? O Rosenboys e a Francana vão realizar nesse final de semana, portanto, mais uma seletiva. É na quinta e na sexta-feira, né? Antes do final de semana. Uma oportunidade muito bacana pra molecada aí que tá afim de ingressar na Francana ou no Rosenboys, fazer, portanto, aí parte e, quem sabe, passar aí nessa seletiva, né? O evento vai ser muito bacana. Eu tenho aqui as informações. Pra quem é nascido em 2009 e 2008, é a partir das duas da tarde, nessa quinta e sexta-feira, 16 e 17 de fevereiro. Bom, é preciso documento obrigatório de RG e exame médico. É preciso ir de camiseta branca, sem estampa, com short e meião preto, tá bom? O evento, né, a seletiva acontece no campo do RB Esportes, no antigo Clube Amazonas, Avenida Pascoal Policano, lá sem número, com um quilo de alimento não perecível, pra quem puder doar aí, pra esse evento importante aí, que o time, tanto do Rosenboys quanto da Francana, querem fazer as doações pras entidades assistenciais aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, sete e meia, Samuel Sintra. Muito mais assuntos aqui no JR23. Deixa eu pegar a minha próxima legenda aqui. E lembrando aos papais, né, duas horas da tarde, quinta e sexta-feira, portanto, pra criançada poder participar dessa seletiva, tanto da Francana quanto do Rosenboys, juntas, tá? Lá no antigo Clube Amazonas. Importante aí, uma oportunidade única pra garotada que tá aí a fim de fazer parte do Sub-15, ou da Francana, ou então da nossa querida equipe do Rosenboys.